Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando a 5h45 Programa Ecomênico, 5h50 Telecurso Profissionalizante, 6h05 Telecurso 2000, 6h45 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8h03 50 anos de TV, 8h05 Férias Animadas, 10h45 Mais Você, 11h45 SPTV Primeira Edição, 12h35 Globo Esporte, 1h Horário Político, 13h30 Jornal Hoje, 13h55 Perfil Olímpico, 13h58 Vídeo Show, 14h25 Vale A Pena Ver De Novo, A Próxima Vítima, 15h10 Sessão Da Tarde Com Filme O Congo, 17h15 Malhação, 17h45 Cravia Rosa, 18h55 SPTV Segunda Edição, 18h55 Guaúga, 20h Jornal Nacional, 20h30 Horário Político, 21h Laço de Família, 22h Tela Quente O Filme O Santo, 22h35 Jornal da Globo, 21h05 Programa do Jô, 22h40 Perfil Olímpico, e logo depois Intercine, 4h15 Corujão e o Filme Na Onda do Rap.